Se fui eu, se fui pouco, deixei tudo em seu lugar Só não posso sair só, eu preciso levantar Me diz onde está a saída Quero perder essa chance jamais outra vez Falto aqui pra tentar esquecer e olhar Sem medo de ser a última vez Quero perder essa chance jamais outra vez Quero perder essa chance jamais outra vez Quero perder essa chance jamais outra vez Não posso perder nada mais Não quero falhar, só preciso entender Onde foi, preciso escutar Quanto tempo faz, quanto tempo faz Quanto tempo sem acostumar Sem saber porquê, sem saber porquê Procurando algo Se fui eu, se fui pouco, deixei tudo em seu lugar Só não posso sair só, eu preciso levantar Todo tempo faz Quanto tempo faz, tanto tempo faz Todo tempo eu sei que ter postulado Sem saber porquê, sem saber porquê Sinto um pouco, deixo tudo em seu lugar Só não posso estar só, eu preciso levantar de mim Sinto um pouco, deixo tudo em seu lugar Só não posso estar só Obrigada gente A gente vai trocar essa ideia agora com vocês